Fala rapaziada, tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma novidade Tá vendo esse monte de gola aqui, ó? Isso aqui é uma gola Y Essa aqui é uma gola Epta Essa aqui é uma gola Premier Aí a gente tem a gola Padre E a gola Polo, tá? Aqui embaixo, em algum lugar que você está vendo esse vídeo Tem um link pra você clicar E ir direto pro nosso site, tá? E o legal é que você vai ver uma abinha no nosso site Na parte de cima aqui, vai ter Uma aba chamada Acessórios O que significa? Significa que você vai poder Escolher se você quer a sua camiseta Com esses três viés e essa redinha No ombro Se você quer um punho anatômico Se você quer essa redinha aqui, ó Na lateral da camiseta Se você quer o seu escudo Do seu time, da sua equipe, da sua marca Escudo bordado PES 3D E você vai poder personalizar a sua camisa 100% Inclusive Você vai poder escolher O tamanho O número E o nome Que você quer colocar na sua camiseta Tá? Então repetindo Em algum lugar desse vídeo Tem um botão pra você clicar Aí você vai pro site Da BF9.com.br Vai poder escolher Qualquer acessórios Nessa Das camisetas Que você quer fazer Tá? Montar a sua camiseta E a gente vai fabricar pra você Beleza? Ótimo 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 Ótimo